Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai dar a sequência à resolução do manual A Prova Enem, tá bom? Então, assim, na aula passada nós fizemos a resolução dos exercícios até a página 17, né? Nós fizemos a análise do poema Açúcar do Ferreira Goulart. Deixa eu mostrar assim que eu acho que é melhor. Açúcar do Ferreira Goulart, falamos, fizemos a análise e o que foi bem relevante na aula passada que nós tivemos a oportunidade de analisar as competências 4, competências 5, bem como algumas habilidades que são cobradas pelas provas do Enem. Então, gente, entendendo isso, as habilidades e as competências que o Enem cobra nas questões, isso contribui ainda para a gente entender, de certa forma, o que as questões querem, o que o enunciado vai, de fato, querer que nós façamos a interpretação. Então, para a aula de hoje, eu trouxe exercícios aqui também, só que o que acontece? Eu não copiei, eu não trouxe os mesmos exercícios, né? Como eu fiz na aula passada, eu copiei os mesmos exercícios aqui do manual de vocês e trouxe aqui para o slide. Eu fiz diferente. A partir da página 18, eu fiz o quê? Eu me inspirei nas questões que estão aqui, que tem como título, né? Questões do tipo Enem, propostas. Eu me inspirei nessas questões e elaborei, trouxe outras, na verdade, trouxe outras questões que seguem esse mesmo, os mesmos princípios das habilidades, das questões que estão aqui. Tá bom? Eu trouxe oito questões para nós fazermos a análise e a gente levar em consideração o manual, né? Que depois eu vou deixar até o gabarito para vocês do manual. E as questões que eu trouxe hoje foram inspiradas nas questões que seguem a partir da página 18. Então, vamos para a resolução. A primeira questão que eu trouxe para vocês é importantíssima, gente. É uma questão que me chamou muito a atenção. Observem essa imagem aqui, né? Vamos fazer uma análise mais crítica dessa imagem. Aqui nós temos uma garotinha, né? E aqui nós percebemos que ela está cercada por homens, né? E pela avestimenta, né? Pela indicação aqui que tem no braço, aparenta ser policiais ou agentes federais aí do governo, certamente do governo americano, pelo que a gente deduz aqui, né? Tem uma parede aqui de fundo do percurso que ela está fazendo. Aparentemente tem sanguentada, talvez, né? A gente já imagina aqui também. E algo chama a atenção. O que ela está carregando aqui? Um caderno, né? E lápis, provavelmente material escolar. A competência cobrada aqui é a competência 4, né? Lembrando que a competência 4, caso você queira levar em consideração mais uma vez e fazer a leitura, é importante que você procure aí no manual de vocês o que nós já entendemos na aula passada, tá? Que eu coloquei para vocês, inclusive, a competência 4. E aí a gente vai precisar ter essa compreensão. E qual é a habilidade específica que vai ser cobrada aqui? A habilidade trabalhada vai ser de analisar as diversas produções artísticas. Como eu falei na aula passada, a gente tem a dança, tem a música, nós temos como manifestação artística também uma tela, uma obra de arte, as artes plásticas, temos a literatura, né? E, enfim, as artes, até os próprios movimentos gestais, eles já falam, são uma linguagem também, são uma forma de comunicação e de, digamos assim, e de manifestação artística. Então, qual o propósito aqui? Como meio de explicar diferentes culturas, padrões e de beleza e preconceito. Então, aqui a gente já tem um tópico bem relevante nessa habilidade 13. Vai falar de quê? De preconceito. Preconceito. Então, essa é uma primordial para a análise dessa questão. O pintor aqui é o Norman Rockwell. Ele trabalha... É Rockwell, né? Ele vai trazer... O próprio título da tela, ela já nos dá uma informação privilegiada. Ela diz que é o quê? O problema com o qual todos nós vivemos é uma tela aí de 1960. Aqui, gente, eu fui além do que o manual vai trazer. Eu fiz uma... Analisando essa questão que me chamou muito a atenção, eu decidi pesquisar um pouco sobre a história dessa garotinha. Era a Rudi Bride, né? Eu vou chamar ela de Ruby. É Rudi. Rudi Bride, né? E essa garotinha, a Rudi, ela entrou para a história da educação no quesito ambiente escolar lá nos Estados Unidos. Eu vou explicar um pouquinho resumidamente da história dela. Essa garotinha, a pequena Ruby, ela está muito ligada à questão do racismo americano. Como vocês já sabem, os Estados Unidos é um país extremamente preconceituoso e racista. Se você voltar na imagem, você vai perceber que os homens que estão à sua frente são homens brancos, ou que estão atrás dela também são homens brancos. Você pode achar que eles estão perseguindo, seguindo, ou estão aí protegendo essa garotinha. A gente vai analisar mais à frente. Observamos aqui, eu trouxe essa reportagem aqui para vocês entenderem melhor um pouco da história dela. A Ruby é uma criança de Nova Orleans, que protagonizou uma das fotografias mais importantes do século XX. O que deveria ser rotina, como a caminhada até a escola, se transformou numa cena inesquecível. Então, Ruby, na estatura de seus seis aninhos de idade, olha aqui, desce uma escadaria sobre a escolta de policiais federais. E essa imagem foi fotografada pelo Norman Rockwell. E essa imagem, gente, ela causou um espanto no mundo inteiro. E até os dias de hoje, ela nos faz refletir sobre muitas coisas. Veja só. Lá nos Estados Unidos, havia aquela segregação racial, né? Existiam as escolas para brancos e escolas para negros. Um cidadão negro, ele tinha que ocupar os bancos de trás de um ônibus. Era uma coisa absurda, gente. Uma segregação, uma separação terrível. Preconceito extremamente evidente, bem explícito. Bem explícito mesmo. E aí, com a lei, havia uma lei que dizia que as crianças já deveriam frequentar as escolas de branco, como era determinado, como era separado. Só que a lei, é assim, como os Estados Unidos são estados, né? Que têm a sua liberdade, como são autarquias, têm liberdades governamentais em termos de lei, alguns estados foram seguindo a lei, outros não. Então, até que chegou o ponto que, de fato, já não dava mais para eles demorarem a colocar em prática essa lei. Mas era algo muito demorado, um processo extremamente longo. A criança ia iniciar nas séries iniciais, sendo redundante, iniciar nas séries inicialmente, no primário, na escola primária, até chegar, digamos assim, ao ensino que hoje a gente vai ter como ensino médio. Imagine só, não foi do dia para a noite, porque simplesmente um aluno que estava no nono ano hoje, ele não poderia se matricular, não. Tinha que começar crianças das séries iniciais que, com o passar dos anos, iam progredir nas séries. Então, aconteciam inúmeras coisas. Dentre essa informação, eu trouxe outra informação muito relevante a respeito dessa história. Em 1954, no ano em que a Ruby nasceu, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ordenou o fim dos separados, mas iguais, porque assim, eles eram iguais, mas viviam separados. Eram bairros de negros, eram escolas para negros, era assim, como eu mencionei, os transporte público eram separados, os assentos de trás, eles não poderiam sentar na frente, senão eles sofriam até violência física, sem falar na violência psicológica e no constrangimento. Então, separados mais iguais, na educação para crianças afro-americanas. As escolas do sul do país ignoraram a decisão. A Lusiana foi dado prazo até o final de setembro de 1960 para integrar as escolas de Nova Orleans. Elas, como estadinhas de infância, iriam integrar um aluno, integrar um ano escolar de cada vez. A Ruby era apenas uma das cinco crianças negras que passaram no teste para determinar quais seriam as crianças que seriam enviadas para as escolas de branco. Vejam só, gente. A lei aconteceu, mas assim, tudo aconteceu de forma muito lenta. E a via não era simplesmente, você é um cidadão, tem o direito de se matricular, mesmo com a lei, os pais, a criança tinha que ser submetida a uma prova, que era totalmente excludente, porque essas provas, gente, elas eram feitas para ninguém passar, tá? Então, assim, o teste havia sido criado de uma maneira para a criança não conseguir ser capaz de passar. Ou seja, era como se o governo quisesse dizer, olha, a gente deu a oportunidade para essa criança estudar na escola de branco, entre aspas, mas ele não passou no teste, não vai estar apto, não vai se adequar àquele conteúdo programático da escola. Era como se fosse uma forma mascarada de negar o acesso daquela criança à escola. Mas a família dessa garotinha, da Ruby, ela tomou a decisão de lutar por seus direitos e inscreveu a pequena no primeiro grau em uma escola que era toda de crianças brancas e ela era a única criança negra. Então, ela seria a única criança negra da escola. Mas, como vocês devem imaginar, não foi fácil para ela, gente. Todos os dias, quando essa garotinha ia para a escola... Na verdade, o primeiro dia de aula dela... Já vou voltar na fotografia, tá? O primeiro dia de aula dela... Quem quiser assistir a história da Ruby Wright... Desculpa a pronúncia aí. A Ruby, ela tem um documentário, tem uma entrevista, né, que ela vai contar como foi o primeiro dia de aula dela. Tem essa entrevista no YouTube. E ela era muito pequenininha, né, tinha seis anos, não tinha noção do que estava acontecendo. A mãe dela a preparou, né, com o seu material escolar, para ir para o colégio. E ela sem entender. Nesse momento, ela morava num bairro e era um bairro todo de pessoas negras, porque era tudo muito separado, o preconceito era extremamente dividido, os bairros eram subdividos, né. E aí, o que acontece? Ela disse que toda a vizinhança saiu para fora para esperar ela sair, para ir para a escola, porque ia ser uma coisa... Ela ia ser a primeira garota. Ela abriu as portas, mas, para hoje, as escolas terem, digamos assim, pessoas de todas as, digamos assim, etnias, digamos assim, os negros e brancos e outras nacionalidades, no caso dos latinos, dos estrangeiros que residem nos Estados Unidos, ter esse acesso à educação. Então, para que isso acontecesse, que o cidadão negro tivesse acesso à educação, à escola, frequentar a escola que ele se matriculasse, à escola que ele desejasse estudar... E ela foi a primeira. Então, assim, muitas crianças tentaram, mas como a prova era totalmente excludente, era feita para ninguém passar, mas a família dela decidiu lutar. Isso fez toda a diferença, gente. Então, ali na rua, ela fala que toda a vizinhança saiu ao encontro para ver aquela menina saindo, né, indo para a escola. E ela disse que não entendeu muito bem, né, o que estava acontecendo. E aí, quando ela viu lá esse carro parado na frente da casa dela, com esses oficiais aí do governo americano, oficiais da Polícia Federal lá dos Estados Unidos, para fazer ações para escoltar, né, ela para garantir a proteção dessa criança. Então, assim, os jornais falavam sobre isso. E os fotógrafos, inclusive, Norman Rockwell, ele conseguiu fotografar. Essa imagem circulou durante muito tempo. É uma das mais importantes fotografias do século XX. E aí, o que aconteceu? Ela, sem entender muito bem, quando ela chega na sala de aula, assim, na frente da escola, os pais estavam lá na frente, com cartazes, com palavras pejorativas, jogavam objetos nela, tentavam agredi-la. Gente, eu estou falando de uma criança de 6 anos, que queria simplesmente o direito de encontrar uma escola, sem ter que passar, sem ter que ser excluída pela cor de sua pele. Então, olha o que o Enem... Olha só, observem agora. Se para você muitas questões do Enem, talvez, não fizesse tanto sentido, enxergue dessa maneira. Ele está querendo trazer à tona um preconceito que é totalmente atemporal, atual, porque lá do século XIX, mas assim como hoje nos Estados Unidos, ainda é um país extremamente racista. E um problema que, inclusive, é evidente aqui no nosso país, que é um país extremamente preconceituoso e racista. O nosso país também. Então, gente, aqui, essa menina é linda a história dela, né? Hoje ela já é uma mulher e ela vai contar que as professoras não queriam dar aula para ela também. Além de tudo isso, só uma professora não se negou a ensiná-la. E essa professora dava aula só para ela todos os dias. E ela falava que era um universo maravilhoso. E nas salas ao lado, né, primeiros pais se rejeitavam, diziam que não aceitavam de jeito nenhum os filhos estudarem com a Ruby. E foi terrível. Porque ela, no início, não entendia muito bem. Mas quando ela estava lá com a professora ensinando, dando aulas para ela, só ela e a professora em sala de aula, porque todas as outras professoras rejeitaram ela. Todos os outros alunos rejeitaram ela. Os alunos eram crianças, mas os pais proibiam que os seus filhos ficassem na mesma sala que ela. Exatamente isso. Sem contar que toda vez que ela saía para ir para a escola e chegava na escola, estava lá aquela plateia ali de pais tratando-a com repúdio. Então, gente, observem a imagem. E aí vou aqui para a alternativa. Diz o seguinte, pessoal, para não ficar cansativa, eu vou ler a questão correta, dar o gabarito e explicar a questão correta, comentar a questão correta. Para não ficar muito cansativo. Então, o norte-americano Norman Rockwell representou o episódio da tela O Problema com o Qual Todos Nós Vivemos. Então, eu trouxe a tela, só voltando, a tela, que é essa aqui, e trouxe essa fotografia também que rodou o mundo, né? Então, gente, só eu vou falar uma coisa mais importante que me chamou muita atenção dessa situação toda, dessa garota, é que um dia, às vezes, ela disse que escutava as crianças na sala ao lado, brincando, sorrindo, interagindo, e ela sozinha, né? com a professora, aí ela perguntava, tem crianças aqui? Tem crianças aqui do lado? E a professora ficava calada. Não queria mentir para ela, mas não sabia como falar a verdade para ela, né? Porque para falar para uma criança de seis anos que ela é excluída por a cor da pele, ai, gente, é muito forte isso. E ela, né, a Ruby, ela vai contar, né, como enfrentou tudo isso, até que ela se depara com uma criança, né, da idade dela, que diz que os pais não permitiam. Um dia, um certo dia, a professora lutava pelos direitos dela, né? A professora ia lá na diretoria, todos os dias falavam para a diretora, você não está cumprindo a lei. A lei diz que essa criança, a Ruby, tem que estar matriculada junto com as outras. E aí, até que um dia, ela conseguiu levar essa menina para uma sala que tinha umas cinco ou seis crianças sentadas brincando. E aí, quando ela chegou, aí ela disse que lembrou, nossa, eu sabia que tinha crianças aqui, que eu não estaria só, que tinha crianças em outras salas. E aí, ela olha para a criança e quer sentar ali para brincar com eles. E aí, o garotinho olha para ela e fala, não, você não pode sentar comigo porque eu não posso brincar com você porque minha mãe não disse que eu não posso brincar com você porque você é negra. E ela disse que naquele momento sentiu o peso saindo dos ombros dela. E aí, ela vai contar na entrevista dela, né? Que eu vou deixar a cargo de vocês, caso tenha interesse em saber o restante da história, pesquisar sobre esse assunto. Mas ela foi uma mulher corajosa. Mesmo quando criança, né? Os seus pais foram muito corajosos, né? Porque, imagine só, ela poderia ter sido, sofrer algum tipo de violência. Ela, ela, os policiais, quatro policiais, gente, federais estavam ali para protegê-la. Não era brincadeira. As pessoas não estavam ali para, não levavam em consideração que era apenas uma criança e que ela estava lutando pelo direito da educação, de ter acesso à educação. Então, ela lançava um objeto. Imagina se um objeto atingisse aquela criança, se machucasse. E ela, imagina os traumas que isso poderia ter trazido. Mas ela é forte e ela venceu. Hoje é uma mulher que tem consciência do que ela fez. E ela foi tão importante para a história e que tem um quadro dela lá na época que o Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos. Ele colocou um quadro lá na Casa Branca para servir de inspiração. Pronto. Bom, gente. Então, vamos para a questão. Então, quando o norte-americano Norman Rocker representou o episódio na tela, o problema com todos nós vivemos, o nome da tela é esse, o problema com o qual todos nós vivemos. Ponto seguido. A análise dessa imagem mostra que o artista fez o quê, gente? Vou direto para a alternativa correta. A gente pode observar aqui. Ele fez o quê? Ele ressaltou a violência contra a estudante. Ele vai mostrar aqui que ali o ambiente, aquela tela está mostrando que o percurso para ela chegar até a escola é um percurso que oferecia violência. Então, era necessário prezar pela violência dela que era representada por aqueles policiais que estavam lhe fazendo a sua proteção, sua escolta. Conferindo a obra um tom de quê? De denúncia. E qual é a denúncia que está impregnada nessa obra? O preconceito racial. Letra C está corretíssima. Gente, esse tipo de questão, ele não é simplesmente uma questão, é uma questão que nos faz refletir acerca de muitas coisas na vida. Inclusive, o próprio direito de ir à escola, que nunca foi fácil, né? E passado, na verdade, era muito difícil. Ter o direito. O direito estava ali. A lei estava clara. A lei permitiu o seu acesso à educação, mas não bastava ter o direito. A lei não era suficiente, porque a lei era um papel que determinava que o Estado cumprisse algo, mas a lei não poderia impedir o comportamento daqueles pais que estavam ali tentando, digamos assim, para o tipo de violência contra aquela garotinha. Então, ela foi uma corajosa, gente. Para estudar, ela enfrentou inúmeros percalços, né? O percurso até a escola oferecia risco até na sua própria vida. Eu imagino também os pais dela, o que não... Como era difícil para os pais lidar com isso. Quem quiser assistir o filme, ficou interessado, ficou curioso, tem um filme também no YouTube que vai contar essa história, tá bom? Vamos para a questão 2. A questão 2 vai trazer um tema maravilhoso, um texto maravilhoso. Eu sempre dou a dica para procurar de quem é o texto. Vai trazer o texto aqui. Lima Barreto, né, gente? A polícia suburbana noticia os jornais que os delegados inspecionando durante as noites destas algumas delegacias suburbanas encontrou-as as moscas, comissários a dormir e soldados a sonhar. Vida boa, né? Dizem mesmo que os delegados inspecionando surripiou objetos para pôr mais à mostra o descaso dos seus subordinados. Os jornais com aquele seu louvável bom senso de sempre aproveitam a oportunidade para reforçar suas reclamações contra a falta de policiamento nos subúrbios. Leio essas reclamações. Eu vivo nos subúrbios há muitos anos e tenho o hábito de ir para casa à alta noite. Uma vez ou outra encontro um vigilante noturno, policial e muito poucas vezes me dá notícias de crimes nas ruas que atravesso. A impressão que tenho é que a vida e a propriedade daquelas paragens estão entregues aos bons sentimentos dos outros e os que pequenos furtos de galinhas e coradouros não exigem um aparelho custoso de patrulhas e apitos. Aquilo lá vai muito bem, todos se entendem livremente, o Estado não precisa intervir corretamente para fazer respeitar a propriedade alheia. Penso mesmo que se as coisas não se passassem assim, os vigilantes obrigados a mostrar serviço procurarem meios e modos de efetuar detenções e os notífagos como eu ou como pobres diabos que lá procuram dormir seriam incomodados com pouco proveito para a lei e para o Estado. Os policiais suburbanos têm toda razão, devem continuar a dormir. Eles aos poucos graças ao calejamento do ofício se convenceram de que a polícia é inútil. Ainda bem, Vida Urbana 2812 de 1914. Início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro, então capital da República, passava por intensas urbanizações. As crônicas de Lima Barreto demonstravam o olhar atento do autor quanto a aspectos sociais desse processo. Faz uma crítica de costumes em A Polícia Suburbana. O tom dessa crítica é óbvio, gente, que é de ironia, ele vai utilizar essa figura de linguagem. O próprio fato de dizer que os policiais estavam dormindo, que o delegado quando foi fazer uma vistoria, ele chegou lá e imagina, eu só fico lembrando daqueles episódios do Chapolin, não sei se vocês assistiram, mas há um episódio do Chapolin, a cadeia fica aberta, os presos fogem, depois eles voltam, enfim, que é bem interessante, é bem parecido aqui com essa situação. E aí, aqui, ele está dizendo que estavam as moscas e o delegado fez o quê? Surripiou objetos, quer dizer, imagina lá, hoje, né, se fosse nos dias de hoje, né, ele ia lá e pegava o celular, o policial dormindo, ele catava o celular do policial e levava pra dizer assim, você não tá lembrando, você não perdeu nada ontem à noite? Não, não que tá aqui teu telefone que eu peguei enquanto você tava dormindo e devendo tá fazendo a tua vigília? Mais ou menos isso, então ele vai usar esse dom de, ele vai dizer que nem precisa de policial, que na verdade os próprios policiais entenderam o quê? que a polícia é inútil, faz um tom de crítica usando o quê? Qual a figura de linguagem mais propícia pra fazer uma crítica mascarada, né, bem-humorada? A ironia, Machado de Assis também é esse tipo de crítica. Tanejos e Canudos Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo, vencido palmo a palmo na precisão integral do termo, caiu dia 5 ao entardecer. Quando caíram os seus últimos defensores que todos morreram, eram quatro apenas, um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5 mil soldados. Aqui é um trecho da obra Os Sertões de Euclides da Cunha. Agora o texto 2 diz o quê? Na trincheira, no centro do Reduto, permaneciam quatro fanáticos. Olha só, os pobres coeritados que sobreviveram. A visão de Canudos aqui do texto. Quatro fanáticos sobreviventes do extermínio eram velho, coxo, por ferimento e usando o uniforme da guarda católica. Um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto magro e um caboclo, ao serem intimados para as armas, investiram com enorme fúria. Assim estava terminada e de maneira tão trágica a sanguinosa guerra que o banditismo e o fanatismo traziam acesa por longos meses naquele recanto do território nacional. É um texto aqui do Jornal do Rio de Janeiro, né, que traz a reportagem do Soares, a guerra sobre a guerra de Canudos. Os relatos, gente, dos últimos, do último ato de guerra de Canudos faz uso de representações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, respectivamente, como? Um mostrava o que, gente? No episódio. A gente sabe aqui, gente, que ali, no primeiro texto, a gente vai ter um episódio narrado por Euclides da Cunha. Euclides da Cunha era jornalista de um jornal e foi lá para Canudos fazer a cobertura da guerra de Canudos. Quando ele chegou lá, ele viu que o povo era um povo sofrido, que estava passando nessa cidade. Chegando lá, ele viu que a realidade que os jornais pregavam, mostravam, era uma mentira. Que, na verdade, aquele povo nem armas tinha. Eles lutavam, era com panela, era com pedaço de pau, sabe? Era mais ou menos assim. E lutavam contra soldados muito bem armados, armados até os dentes. E aqui, está mostrando que eles nem tentaram reagir, era só um menino, um idoso e dois adultos. No texto seguinte, a gente vê o quê? Vai mostrando a questão que eles tentaram resistir, o achando do lado, digamos assim, sensacionalista da mídia e tendencioso, tá? Daqui desse noticiário. Então, no terceiro, nós vamos ter aqui a bravura desses homens no primeiro texto e a loucura no segundo, representado aí pela questão, representava até o copo banditismo, como era colocado no jornal. Então, a terceira questão é a letra E, bravura e loucura. Aqui com essa imagem, gente, eu trouxe pra vocês um trecho da obra Vidas Secas. Observem a imagem aqui, tem o Fabiano, menino mais velho, menino mais novo, senhora Vitória e a cachorra Balê, que aqui pode botar até um coraçãozinho nela, porque é a personagem mais importante de todas. Quarta questão, leia o fragmento abaixo, transcrito da obra Vidas Secas e responda. Responda a questão a seguir, vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele e falava uma linguagem cantada, monossilábica e cultural, que o companheiro entendia. A pé não se aguentava bem, pendia pra um lado, pendia pro outro, o cambai torto e feio. Às vezes, utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que ele se dirigia aos brutos. Exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco. Admira as palavras cumpridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Aqui é um trecho de Graciliano Ramos de Vidas Secas, o qual de seu conjunto enfatiza o quê? A gente vai procurar aqui a identificação da personagem com o mundo animal, gente. Por que ele se identifica? Porque ele se dava bem melhor com quem, gente? Aqui tá dizendo, montado, confundia-se com o cavalo. Quando o Fabiano tava montado no cavalo, né, que ele era vaqueiro, a gente, comparando ele com o quê? Confundia-se com o próprio cavalo. E ele falava, comparando os pés duros, espinhos não sentiam a quentura da terra, né? E aí falava que ele vivia onde? Longe dos homens, né? Só se dava bem com quem? Animais. Assim, respondendo a questão a quarta com a alternativa D, a identificação da personagem com o mundo animal. Aqui você já matava a questão, na hora que ele diz aqui. Só se dava bem com animais, você já relacionava, né? A identificação da personagem com o mundo animal. Marcar a D, vamos pra próxima. Leia os fragmentos do primeiro, é, leia os fragmentos. O primeiro extrai do poema Ódio Triunfal e o segundo do poema Tabacaria, Ambos de Fernando Pessoa. Ah, ah, poder exprimir-me todo como um motor se exprime, ser completo como uma máquina, poder ir na vida triunfante como automóvel último modelo, poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto, rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me pacento a todos os perfumes de óleos e calores e carvões, desta flora estupenda negra artificial e insaciável. O texto 2 diz o seguinte, o mundo é para quem nasce para o conquistar e para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que Napoleão fez, tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo, tenho feito filosofia do que nenhum canto escreveu, mas sou, eu talvez serei sempre o da mansarda, ainda que não morre nela, serei sempre o que não nasceu para isso, serei sempre só o que tinha qualidade, serei sempre o que esperou que eu lhe abrisse a porta aos pés, uma parede sem porta. Aqui, gente, dois trechos dos poemas de Fernando Pessoa e sobre esses fragmentos são feitas as seguintes afirmações. Diz o seguinte, com o representante da corrente futurista de triunfar, celebra o progresso, a velocidade e a máquina e suma o novo, exatamente, ele está falando o que aqui? Pode haver o triunfante do automóvel, lembra do que? Do futurismo, lá do Filippo Marinetti, né, vanguarda europeia, ele vai falar o que? Penetrar fisicamente de tudo, aí ele vai falando assim, a máquina, a velocidade, aqui movida, a questão dos óleos, dos carvões, dos calores e essa questão artigual, insaciável que era a busca pelo novo, pelo futuro. O texto 2, o fragmento 2 diz o que? No segundo fragmento, o eu lírico define sua existência a partir de negativas e impossibilidades. Não, gente, não é isso que ele está, ele não está se definindo dessa forma, não. O terceiro, o eu lírico do segundo fragmento associa-se a grandes vultos históricos com vistas a superar o caráter provinciando o português. De fato, gente, ele se compara a Napoleão, né, ele faz assim, algumas, ele diz que nem Kant escreveu, né, essas filosofias que ele tem. Então, eu lírico que faz associa-se a esses grandes nomes, né, vultos históricos com o propósito de superar o caráter aí do provinciano português. E uma característica interessante do Fernando Pessoa é que a gente faz essa menção muitas vezes a camões, né, os tempos célebres aí dos portugueses. Então, a 1 e a 3, qual a alternativa? Letra D. Podem marcar na 5ª letra D. Próxima. Aquela senhora tem um piano que é agradável, mas não é o correr dos rios, nem o murmúrio que as árvores fazem. Para que é que precisa um piano? O melhor é ter ouvidos e amar a natureza. Simples assim, né? E diz o quê? Ah, interessante, né? Sobre o poema acima apresentado de Alberto Caeiro, é incorreto dizer o quê, gente? Deixa eu só tirar o relógio aqui, o cronômetrozinho de cima. É incorreto dizer que reforça a ideia de que a natureza e as produções humanas estão sempre impregnadas de histórias e sugestões metafísicas. Não, gente, nem... A gente tá dizendo, basta ter ouvidos, né? Pra que ter piano se a gente tem ouvido os ouvidos que serve pra ouvir a natureza? Letra D, tá? Porque tá pedindo a incorreta. Sétima questão, sétima questão diz o seguinte, questões relativas ao poema Mar Português. Diz o quê? Ó, ó, salgado mar, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Portu cruzamos quantas mães... Portu, perdão, gente, Porto cruzamos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosse nosso o mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Fernando Pessoa. Esse poema de Fernando Pessoa, gente, diz o quê? É só o último estrofe aqui, diz o quê? Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Aqui, gente, tem o poema de Fernando Pessoa que se refere à conquista dos mares pelos portugueses. O início que era da era moderna, né? Se os resultados finais mais conhecidos dessas grandes navegações foram a abertura de novas rotas comerciais em direção à Índia, às Índias, a conquista de novas terras e o espalhamento da cultura europeia, alguns dos elementos desse contexto histórico cuja articulação auxilia na compreensão das origens dessa expansão marítima são qual, gente? São o avanço das técnicas de navegação, a busca do mítico paraíso terrestre, a percepção do universo segundo a ordem racional. Sim, gente, exatamente. O avanço dessas técnicas de navegações aqui, que faz referência ao povo português, e o povo português, gente, eles foram como se, sabe, os Estados Unidos nos tempos de hoje eram inovadores, o mar era um planeta, por assim dizer, era um mistério para todo mundo, ninguém tinha coragem de se lançar de um continente a outro, assim como os portugueses fizeram, investiram nas técnicas de navegação, investiram muito dinheiro e foram ressarcidos depois, porque a cada viagem que eles faziam, essas descobertas, quando o Brasil, por exemplo, era colônia de exploração e tudo aquilo que era extraído da nossa terreira vendido lá em Portugal era super faturado, então a coroa portuguesa enriqueceu muito em virtude dessas grandes navegações, então ele vai mencionar aí a questão da busca do mítico paraíso terrestre, a percepção do universo, exatamente, ele vai trazer também essa questão do paraíso terrestre, explorar outros mares, e outras conhecendo, descobrindo, explorando, na verdade, outras terras, tá bom? Podem marcar a letra A, vamos para a última questão, ainda em relação ao poema Marco Português, a frase que diz, tudo vale a pena, quando a alma não é pequena, faz menção ao quê? Remete a quando o resultado leva à paz, os meios justificam a finalidade almejada, ele está dizendo aqui, que as lágrimas que muito do mar português é salgado, porque são lágrimas das mães que choraram, dos filhos, imagina o tanto de marinheiro, tanta gente que saiu nessas embarcações, gente, que morria afogado, lembra do cabo das tormentas, que muitas embarcações naufragavam, muita gente morria, a gente nunca mais voltava, e o poema de Fernando Pessoa diz que o mar era salgado por causa das donzelas, as noivas que ficavam chorando pelos noivos que morriam, nunca mais voltavam, sei lá, iam lá, pegavam peste negra, pegavam doenças, era assim, gente, era a realidade, a gente às vezes esquece que as grandes navegações também não foram todas embarcações que foram bem sucedidas, muitas naufragavam, Vasco da Gama conseguiu, Vasco da Gama conseguiu contornar o cabo das tormentas, que se tornou o cabo da boa esperança, a gente vê isso lá nos Luzidas de Camões, mas outros tentaram e não foram tão bem sucedidos assim, então tudo vale a pena quando a uma não é pequena, quando traz paz, ah, os resultados trouxeram prosperidade, então valeu a pena todas aquelas lágrimas, daquele chororô, dos órfãos, das mães e das noivas, seria mais ou menos essa aí, e é exatamente essa a interpretação, condizente com a letra A, viu gente, está aqui o gabarito para vocês também, quem quiser conferir, foi uma análise inspirada na segunda parte aqui, a parte da página 18 do manual do A Prova Enem, que eu me inspirei nessas questões da aula de hoje, e até a próxima aula. e até a próxima aula.